O projeto Lei 2564 é o que trata da carreira, mas em especial do salário mínimo ou piso nacional de salário dos profissionais da enfermagem, sejam eles enfermeiros ou enfermeiras graduados ou assistente de enfermagem, auxiliar de enfermagem e até mesmo uma coisa que para nós aqui do Paraná não é comum, parteiros e parteiras, mas no Nordeste isso é muito frequente, então cria-se um salário nacional mínimo e a partir dali então se começa a discutir as negociações. Esse projeto foi aprovado no Senado por unanimidade, na função de um acordo com a categoria, está há algum tempo conosco na Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, marcou para o dia 4 de maio a votação desse projeto. Já há uma mobilização nacional para que setores dessa categoria estejam presentes em Brasília para pressionar os parlamentares para que votem de forma favorável. Eu particularmente acho que será aprovado esse projeto sem grande dificuldade pela importância da categoria, pelos serviços que esses profissionais e estas profissionais prestam à vida da população e em especial num período agora que estamos saindo da pandemia, onde a enfermagem teve um destaque, os profissionais enfermários tiveram um destaque bastante grande para salvar vidas, até porque não havia médico suficiente, precisou de muita criatividade, muita competência e foram esses profissionais que fizeram a diferença na vida da população brasileira. O parlamento já definiu o valor do salário base, desse que é o valor do salário base para a categoria? Esse valor foi negociado em torno de 3.400 reais, que é o salário mínimo para o profissional da enfermagem, sendo esse profissional graduado. Aí depois há um percentual de 75%, 60% de acordo com a formação técnica, seja ele auxiliar de enfermagem, assistente de enfermagem ou mesmo parteira ou parteira que chega a 50% do salário desse piso nacional. É claro que, como diz o nome, não é um teto, é um piso. E aí vai caber a cada estado, a cada categoria, porque a enfermagem está presente tanto no setor público, que eu diria que é em grande maioria, mas também está presente na iniciativa privada, trabalhando nos hospitais privados, nas empresas, na área de segurança e medicina do trabalho. Portanto, haverá muitas negociações e seus respectivos sindicatos é que irão negociar para onde vai além desse piso. Legenda por Sônia Ruberti